Olá, meus queridos e amados irmãos. Hoje é sábado, dia 25 de setembro, o nosso 37º dia juntos aqui na caminhada da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Que alegria ter a sua presença, a sua companhia, para juntos rezarmos esta oração maravilhosa, que tantas bênçãos e graças tem trazido para as nossas vidas e para a nossa família. Iniciemos o 37º dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje é o dia que a nossa intenção especial é pela nossa santificação. Todos nós, católicos, batizados, recebemos a vocação à santidade. Deus nos chama a sermos santos. Deus me chama, Patrícia, a ser santa. E a você que está aqui rezando comigo, coloque o seu nome. Deus te chama para ser santo. Independente da sua vocação, se você é leigo, se é casado, se é padre, se é freira, se é consagrado, não importa a sua vocação. Mas na sua vocação, Deus te chama a ser santo. A santidade não é algo exclusivo aos perfeitos, aos bons, mas é um chamado a todos nós. E mesmo se você fala, mas eu sou tão pecador, eu também sou. Mas Deus me chama a santidade. E é uma luta que deve acontecer todos os dias. A luta entre o bem e o mal. Entre o pecado e fazer o que Deus espera de mim. Que São Miguel Arcanjo nos ajude nesta batalha espiritual pela busca da santidade. Cada um de nós tem o seu caminho. Eu tenho o meu. Você tem o seu. E ele é único para cada um de nós. Mas todos, sem exceção, somos chamados à santidade. E nós vamos ler juntos a primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Oração inicial para todos os dias, neste momento, faça o seu pedido a São Miguel Arcanjo. Coloque para ele tudo aquilo de que você necessita, graça que você precisa alcançar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus, Sacratíssimo Coração de Jesus. Ladainha de São Miguel Arcanjo, Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente, pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe, Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.